Senhor, me afaste de todos os mentirosos, me afaste da mentira, a mentira não faz parte de ti, oh Senhor, a mentira não pode estar dentro de uma igreja, afaste de nós todos os mentirosos. Ele vive na mentira, ele vive na mentira, a vida dele é mentira, ele só fala mentira, ele vive na mentira, ele vive na mentira, a vida dele é mentira, ele ama a mentira, ele mente que tem carro, que tem moto e portada, é tudo emprestado, esse cara não tem nada, ele paga de patrão, com as loucas do seu lado, piscina na mansão, é claro, é tudo alugado, a mentira virou moda, todo mundo é patrão, mesmo sem um real no bolso, ele banca de bonzão, vive a felicidade, todo dia no sufoco, ele esconde a verdade, esse cara é muito tosco, ele não pode desistir, se rebela fica doente, ele não para de mentir, já subiu pra sua mente. Ele vive na mentira, ele vive na mentira, a vida dele é mentira, ele ama a mentira, Esse cara é mentira, esse cara é mentira, ele vive na mentira, a vida dele é mentira, ele ama a mentira. Ele mente pra família, pra esposa e pros amigos, concorrente do Pinóquio, perde feio na mentira, deixe ele nessa vida, que um dia ele muda, a mentira é coisa feia, é uma coisa absurda, Ele mente toda hora, chega até a delirar, onde chega bota a banca, faz todo mundo acreditar, dispara na mentira, complexado vai pra cima, ô meu Deus, tome conta, desse cara que é mentira. Ele vive na mentira, ele vive na mentira, esse cara é mentira, ele ama a mentira, a vida dele é mentira. A idade já chegou, todo mundo dá risada, ele se acha que é famoso, tem a fama aliada, É chamado de roubão, de idiota, de babaca, é motivo de chacota, no meio da mulherada, Ele ama a mentira, ele ama a mentira. Senhor, afaste de mim todos os mentirosos, Senhor, dentro da sua casa, da sua igreja, não pode existir mentiras, Senhor, perdoe e conserte os mentirosos, aquele que é doente, que não gosta de ficar um minuto sem falar mentira, Senhor, afaste de mim todos os mentirosos e todas as suas mentiras. Glória ao Senhor. Amém.